BOOM! PENCO! GIPPOLSA! BAD NEWS! VIVIC! É COMO PIPO! TEM VINHOS A MÁ VIDA! YEAH! Não posso até ir trabalhar Viva esforçado para estudar Não posso até dizer que vou mudar Mas estou sempre aqui com os bichos Porque eu gostei mesmo da malpita Eu quero a malpita Eu gosto é da malpita Eu estou sempre aqui com os bichos Porque eu quero a malpita Eu quero a malpita É a malpita É a malpita É a malpita Eu estou sempre aqui com os bichos Porque eu quero-te a malpita Não falto a mudar rápido Mesmo como os pro Como pressado Vamos apresado, aqui não há prov que somos pro Gilamos com sol e com lua Quem não tem chave vai dormir na rua Para mim todos os dias viam sem cesta Esquecer o resto, nenhum presta essa Gilhar o que me resta Só pode ser sinal desde a rima com festa Portanto, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se tiver de manhã, vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar Diz-me com quem andas, vou dizer-te quem és Mãe companhia com mãe companhia Pum, já me fez, aqui vá, traz o Golden Toda a gente adora e faça um combo eu Deixei o juízo lá fora Não posso até trabalhar E me expulsar para estudar Não posso até dizer que vou mudar Mas estou sempre aqui como as viz Porque eu gostei mesmo da maldita Eu quero a maldita Eu gosto de dar uma vida Eu estou sempre aqui como os viz Porque eu quero é uma vida Eu sou sempre aqui como os viz Porque eu quero é uma vida Eu não me enxágo tipo antigo pra altura Quer saber da uma vida uma nigga procura Isso é doença que já não tem cura Só cura com álcool, vodka pura Não esqueci minha garrafa de Golden Não sou douradinha, diga-se de Golden Estilo, prudência no club Isso o meu people já sabe Sou bad companhia que trazem a ABC Estou bem raiado e ainda nem bem-vi Chamo a Anifá e ainda nem lhe vi Eu me deixo ao de seguido em MVP People fica crazy quando entramos no club Vininhos da linha tudo o people já sabe Isso é Dizzy Wanda com bad company Já sou mais velho, sei o que é bom pra mim Puta, dá uma vida Dá melão pra põe Essa é uma vida Fica fudida Essa é uma vida São vocês que são poucos irmãos Anifá, já viste os falsos, né? Não, isso é uma vida Não, isso é tudo pra ele Essa é uma vida Eu posso até trabalhar E me esforçar para escutar Eu posso até dizer que vou mudar Mas estou sempre aqui como os viz Porque eu gosto é mesmo da malvida Eu quero a malvida Eu gosto é da malvida Eu estou sempre aqui como os viz Porque eu quero a malvida Mávida 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 Quero a malvida Mávida 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 Eu estou sempre aqui como os viz Porque eu quero é mávida 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 Mávida